Eu também, como agile coach, gosto de trabalhar na retenção de talentos, mas, ó, lembre-se, talentos, pessoas que eu vejo, não dá pra viver mais sem eles, assim, ó, cara, esse cara é fera, quando eu identifico talentos e que ele é, inclusive, bem visto pelas pessoas e inspira as pessoas, eu faço de tudo pra essa pessoa continuar na empresa, então eu converso com ela, identifico o que ela quer da vida, se ela realmente gosta de ficar ali e até toma esse cuidado pra ver se, de repente, o salário não tá incompatível com o mercado, se tiver eu vou atrás pra tentar deixar essa pessoa mais satisfeita, eu não gosto dessa cultura que a maioria das empresas tem de oferecer um salário maior só quando a pessoa já vem pedindo a demissão, isso não é legal, imagina que é uma plantação, a gente tem que cultivar as flores no jardim e é assim que uma empresa sobrevive, né, e é legal de se trabalhar, uma empresa ruim ninguém quer trabalhar, então a gente tem que tornar a empresa cada vez mais legal e bacana, então a gente luta muito por isso como agile coach, não é só processos, né, não é só o dia a dia, mas é sempre olhando pro futuro também da empresa, tem que ter esse cuidado, tem que ter esse olhar.